O que é essa menina bonita? Tá em cima da cadeira. O que é que ela quer? Hein? Você quer jantar? Você quer jantar? Quer comida? É? O que você quer? O que você quer? Hein? Que você já correu e subiu na cadeira? É o que que você quer? Você quer comida? Você quer manga? Mamãe deu manga. Foi, mamãe deu manga. Você já comeu manga. Mamãe já deu. Mamãe já deu manga pra vocês. As duas. Já comeram manga? Foi. Mamãe já deu manga.